É o Elano já? Elano, você canta pra gente? Depois eu falo com mais pessoas aqui no Facebook, tá bom? Vamos escutar e ver o Elano. Abre o coração e canta com a gente assim, ó. Nunca imaginei a vida sem ti Nunca que pensei que fosse ter me dar assim E mesmo eu sei quem sou Depois que você se foi Nunca ter mentido, nunca ter escondido nada Sempre te amei quando nem necessitava Você saiu por aí assim Nunca mais eu tô pra mim Abre o coração e canta, quero ouvir Você fugiu de mim Como se eu fosse nada Acabou com a minha vida Com silêncio a minha palavra Eu não sei mais quem sou Sem você por perto Meu caminho é tão deserto Como o tempo que passou Você fugiu De mim Digo que te amo e você nunca acreditou Fiz tudo por você Eu quem sempre te amou Você saiu por aí Assim Nunca mais eu tô pra mim Mas você fugiu Como se eu fosse nada Como se eu fosse nada Acabou com a minha vida Com silêncio a minha palavra Eu não sei mais Quem sou Sem você por perto O meu caminho é tão deserto Como o tempo que passou Você fugiu De mim De mim No clima Rapaz